A CIDADE NO BRASIL 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 E bem que a gente pode, eu conheço um amigo Sério, vamos já? Vamos E não era aqui que seu amigo ficava? É, ele mora dentro do barco dele, só tô tentando identificá-lo Ele mora dentro do barco? Não é, é mesmo Loucura Loucura mesmo Isso tá aqui parecendo igual o livro que eu tô lendo Qual é o livro, Capitão de Areia? Legal, eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Olha o barco dele ali, ó. Vamos lá. Vamos. O barco dele é aquele ali, só que não tá vendo. Vem cá. Menino, você conhece o Pepe? Pepe, meu pai, eu sou filho dele. Sério, hein? Sério. Não, que a gente veio dar um passeio aí, que vem levar a gente. Mas ele caiu. Ele foi o que escolheu de volta, mas hoje não. Mas eu tô de bobeira, vocês querem não? Sim. Pai, pai. Então, aqui é boa parte de trás do barco, onde eu levo os turistas, quando eles querem passear por aí, aí eu levo eles por aquilo, deixo eles sentados nesse banco aí. Tem vezes que eles trazem carne, fazem um churrasco, fazem uma festa. Mas depois, é eles que limpam? Ou é você que tem que limpar? Na verdade, sou eu que tenho que limpar. Ai, que injusto. Ou você podia levar a gente... Eles que fazem a sujeira. Você podia levar a gente um dia desses. É. Quem sabe? Você trazer a carne pra gente fritar o churrasco? Não, aí já vai ser mais injusto. Porque a gente que tinha que trazer a carne. Eles te pagam por isso? Passeio de barco? Claro. Quanto, mais ou menos? Na verdade, é 40 reais quatro horas. Oh, mais quente. Isso. Viu, eu disse que aqui era bom. É. É gostoso, é tranquilo. Amor, mostra pra gente o outro lado do barco. Por aqui. Então, chegamos aqui na proa do barco, a parte da frente. Então, é aqui onde eu pesco os meus peixes, trabalho. Ai, aqui tá balançando muito. É melhor dar aqui do que ficar lá na escola com aquela professora chata. Verdade. É melhor, esse vento vai ter no nosso rosto. Esse sol vai ter no nosso rosto também. Ai, aqui tem cheiro muito forte de peixe. Foi muito mesmo. Cheiro ruim. Como você consegue ficar aqui, hein? Ai, já tô me arrependendo de ter chamado vocês aqui. Vamos, bora. Ai, chega muito chato. Vai, vai, vai. Ai, foi muito bom hoje, né? Pena que as pessoas a gente... Pá. Também ficou filho dele, que a gente foi na vida dele. Verdade, né? Cada um tem o seu estilo de vida. Gente, o que foi? Já tá na hora de quase todo mundo sair da escola. Verdade. Vamos, Alice, vamos embora. É, fica mais um pouco. Pode ir. Tá. Tchau. Tchau. Ué, você aqui de novo? É, vim te pedir desculpa. Só isso? Ah, e vim pedir pra você dar um passeio comigo no barco. Ué, é aquele cheiro de peixe. Ah. Isso parece com muito pro livro que eu tô lendo. Qual? Capitão de Areia. Esse aqui, ó. Quer emprestado? Bom, é que... Eu não sei ler. Quer que eu lê pra você? Tudo bem. Com uma condição. Você me ensina mais coisa do mar. Tá bom. O homem tá feito. Tá. Dentro do capricho, os capitões de areia estão silenciosos. Que corda é essa? Essa daqui é corda de amarrar erros. Isso daqui é um cabo de atracação. Ai, pô. Com a atracação. Amarrar erros. Isso parece que é uma piada. Mas não é, não. Hoje o dia tá lindo, né? O sol tá todo na minha cara. Então nós deitamos ali pra pegar um sol. Comido. Comido. Ai, o sol tá todo na minha cara. É. Mas a sensação é boa. Um céu azulzinho. É, eu tô acostumado com a sensação. E aí, eu tô acostumado com a sensação. É, eu tô acostumado com a sensação. É, eu tô acostumado com a sensação. É, eu tô acostumado com a sensação. Música Sabia que aqui foi onde a cidade de Regina foi descoberta? Sério? Você nem vai na escola? Você não consegue me pegar Vem cá isso Então, essa é onde eu fico quando eu tenho estressado, que eu esqueço meus problemas É, que é um lugar bem bonito É Olha, tá vendo aquela alia lá? Tem como eu ir com o meu barco quando eu morro, tá manso É, você pode me levar lá um dia Posso Isso daqui é pra você Obrigada Vamos Com os meninos Não há mais nenhum medo Somente a paz A paz Da noite da Bahia A estrada é tão linda, né É Seria ótimo se essa história fosse real É, seria É Música 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 Tão importante Tão de presente Música 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 Música